Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão exatamente para que você possa levar esses conhecimentos para o seu dia a dia e que você possa exercitar novas possibilidades, ok? Então vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, jamais se coloque no papel de coitado, de coitada, de vítima das circunstâncias. Ao invés disso, pergunte, o que esse desafio veio me ensinar? Essa simples atitude fará você entrar no jogo da vida, para ganhar, para se superar e evoluir, ao invés de apenas reclamar. Mude o foco e transforme-se. Olha, tem um estudo científico baseado, o cientista chama esse trabalho, não estou lembrado o nome dele, mas vocês podem procurar no Google, a ciência da felicidade, mostrando exatamente que as pessoas que estão viciadas em reclamação, em vitimização, elas estão criando um ambiente interno, digamos assim, viciado, contaminado, onde essas pessoas são sérias candidatas a ter um problema de saúde, seja um câncer, seja depressão, seja ansiedade, ou seja, elas estão criando um estado de desarmonia, harmonia, tal, energético dentro de si, em função dessa sistematização de queixa, de vitimização, de reclamação, que o fluxo energético dentro delas não acontece da maneira que deveria acontecer. Ou seja, você não nutre de forma adequada as suas células, você não nutre de forma adequada os seus órgãos, o seu cérebro. Enfim, então, toda essa tecnologia avançada que nós temos, ela fica ali meio capenga, né? E ela vai responder para você denunciando isso, dizendo que não está ok, fazendo com que você adoeça, porque a doença, na perspectiva que nós trabalhamos, é uma oportunidade de você entender que tem alguma coisa que você está fazendo que não é compatível com a natureza humana, seja a alimentação que você tem, seja a forma como você pensa, seja as crenças corriqueiras que você estrutura no dia a dia, e uma delas é exatamente estar aí nesse campo da reclamação. Então, quando você entender disso, quando você tiver consciência disso, isso vai permitir que você saia do campo da reclamação para o campo da gratidão e você possa exatamente fazer essa pergunta, o que esse desafio veio me ensinar? E aí, quando a gente olha para o desafio, olha para a doença, seja lá o que for, e a gente pergunta, o que é que eu tenho que aprender com isso? Aí você está exatamente abrindo as portas para o caminho da evolução, você está abrindo as portas para o caminho do salto quântico na mente, que é exatamente o que a gente vem trazendo. Ou seja, você está criando as condições para que você mude o foco, você está criando as condições para que você se transforme, para que o seu foco agora seja não problema, seja não a vitimização, seja não a queixa, não a reclamação, e sim qual é a solução que eu estou precisando enxergar. Então, gente, isso é uma dica simples e que tem um potencial de mobilizar uma energia incrível dentro de você, possibilitando que você, de fato, acesse o seu potencial infinito, que é exatamente o que a ciência está dizendo, o potencial do nosso sério, o potencial dos nossos genes, o potencial que está aí disponível de todo o universo, só esperando que você crie algo de novo. Então, fica aí a dica, mude o foco, conecte aquilo que você quer ser, conecte as soluções possíveis e impossíveis, porque o impossível é impossível até que alguém faça, como dizia o Nelson Mandela. Ou seja, conecte essas possibilidades para que você traga significado e possa transformar, de fato, a sua vida, tá bom? Então, está aí a dica, põe em prática, deixe o seu comentário, é sempre muito importante para que a gente possa aprimorar e saber do seu feedback. Curta aí também e nos acompanhe no nosso site, o portal saúdequanto.com.br se você quer saber se aprofundar mais sobre esse tema, se você quer ir mais além, se você quer acessar o salto quântico na mente. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.